Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Janeiro e Serra, esse Gol G4 2011 é o ano! 1.0 motorização! Pra vocês aí família, que tem interesse nesse carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão! Gol G4 2011, 1.0 completo de tudo! Família, dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Mas o principal agora, é a pergunta que não quer calar, qual o valor do carro? Olha lá família, 9.500 reais família! Isso mesmo, 9.500 reais, mais 5.500 de taxa do Detran, viu? Pra vocês aí, que tem interesse nesse carro, pediu no canal, a gente encontrou! Eu vou deixar o contato do UMI, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 98629-3228! Se interessou, é só ouvir no UMI! Tamo junto! Falando família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Janabiserra, esse Renault Logan 2009 é o ano! 1.0 motorização! Pra vocês aí família, que tem interesse nesse carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Feirão! Renault Logan 2009, 1.0 completo de tudo! Família, dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola, mas o principal é agora, é a pergunta, mas que pergunta? A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? 16.900 reais família! Isso mesmo, 16.900 reais! Você leva pra casa esse Renault Logan 2009, 1.0 completo de tudo! Eu vou deixar o contato do UMI, caso a gente interesse, fala que veio pelo canal! É o 98629-3228! Se interessou, é só ouvir no UMI! Tamo junto! Falando família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Janabiserra, esse Siena 2005 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tem ar-condicionado, viu família? Vírus elétrico, travas elétricas, pra vocês aí que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no feirão! Siena 2005 1.0 com ar-condicionado! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Dá uma atenção! As bancadas tudo inteirinha! É um carro muito conservado pelo ano, viu? Pra vocês aí que vem em busca desse tipo de carro, acabamos de encontrar no feirão! Mas o principal agora é a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? 13.800 reais, família! Isso mesmo! 13.800 reais! Você leva pra casa esse Siena 2005 1.0 com ar-condicionado! Eu vou deixar o contato do UMI! Causa de interesse! Fala que veio por nós! É o 98421 3725! Se interessou? É só vindo o UMI! Tamo junto! Olha a família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no feirão do Jornal de Zerra, esse C3 2006 é um ano! 1.4 motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse nesse carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no feirão! C3 2006 1.4 completo de tudo! Olha lá, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Se liga no interior desse carro! Muito conservado pelo ano! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Olha lá, família! 11.900 reais, família! Isso mesmo! 11.900 reais! Você leva pra casa esse C3 2006 1.4 completo de tudo! Eu vou deixar o contato do homem! Caso de interesse, fala que vem pelo canal! É o 98629-3228! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha, família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Jornal de Zerra, esse Fiat Palio Celebration! 2015 é o ano! O puto zero motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! Cleiton, cadê o Fiat Palio do Feirão? Olá, família! Acabamos de encontrar o Feirão! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! 2015 é o ano! 1.0 motorização! Família, o carro é completo de tudo, viu? Pra vocês aí, que tem interesse de carro, vem pedindo no canal! A gente encontrou, viu? Acabamos de encontrar o Feirão! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! Dá uma atenção no interior desse carro! Muito conservado pelo ano! 87 mil! É o KM do carro, viu, família? Pra vocês aí, que tem interesse de carro, vem pedindo! A gente encontrou! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? 32 mil e 500 reais, família! Isso mesmo! 32 mil e 500 reais! Você leva pra casa esse Fiat Palio Celebration 2015 1.0! Completo de tudo! Eu vou deixar o contato do Homem! Caso de interesse, fala que veio por nós! É o 988484456! Se interessou, é só vir no Homem! Tamo junto, família! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra! A rapaziada em peso, lá de Jaboatão, sempre representando aqui no Feirão da Jânia Bezerra! Tamo junto! Um abraço pra essa rapazinha que tá nos assistindo, meu irmão! Um abraço aí! Um abraço aí, pessoal! Pra toda a comunidade aí de Jaboatão e pra toda a cidade! Tamo junto! Um abraço pra Lady Moisés! Lady Moisés! Meu sim, Lady Moisés! Tamo aqui, meu irmão! Aparece aqui no Feirão da Jânia Bezerra! Tamo junto! Tem que melhorar ele de Moisés pra seu pai, que Deus te abençoe ele! Com certeza, meu irmão! Ele vai sair dessa luta! Deus tá no controle de tudo! Tamo junto! Fala, minha família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra! Esse Gol Quadrado! 93 é o ano! 1.0 motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse em se aplicar! Vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Gol Quadrado! Motor AP! 93! 1.8 motorização! Corrigindo aí, família! 1.8 motorização! Família, dá uma atenção no interior desse carro! Muito show de bola! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? 10.500! 10.500 reais, família! Isso mesmo! 10.500 reais! Você leva pra casa esse Gol Quadrado! 93! Eu vou deixar o contato do homem! Caso a gente interesse, vai lá que vê pelo canal! É o 985161008! Se interessou? É só chamar o homem! Tamo junto! Fala, minha família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra! Essa Renault Dunster! 2020 é o ano! 1.6 motorização! Pra vocês aí, família, que tem interesse em se aplicar! Vem pedindo no canal! Família, acabamos de encontrar o Feirão! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! Dunster 2020 1.6! Completa de tudo! Pra vocês aí, família, que tem interesse em se aplicar! Pediu no canal! A gente encontrou! Família, dá uma atenção no interior desse carro! Muito show de bola! 46 mil! É o KM do carro, viu família? Pra vocês aí, ó! Que vêm em busca desse tipo de carro no canal! Acabamos de encontrar o Feirão! Mas o principal agora é a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? 74 mil! Você leva pra casa essa Dunster 2020 1.6! Completa de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse! Fala que vem pelo canal! Ô irmão, qual o contato pro pessoal de casa ligar? É o 9... 9796 1110! Família, se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! Olha lá, minha família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornal Bezerra! Essa Tucson 2012 é o ano! 2.0 motorização! Família, a dona tá informando aqui que é a mais nova do Brasil! A mais nova do Feirão, né irmão? Olha lá! Pra vocês aí, ó! Que tem interesse em se aplicar! Vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Olha lá, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito conservado pelo ano! Pra vocês aí, família! Que vem pedindo esse tipo de carro no canal! Clayton, mostra carro SUV no Feirão! Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Feirão! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! O mesmo é automático, viu? 145 mil km rodado! Olha lá, família! Que coisa bacana! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Mas, irmão, qual o valor do carro? R$ 39.900! R$ 39.900,00, família! Isso mesmo! R$ 39.900,00! Você leva pra casa essa Tucson automática 2012 2.0 motorização completa de tudo! E aí, irmão Marco? O carro tá show de bola, né? Show de bola, irmão! Olha lá, irmão Marco, quem tem de carro é irmão Marco! Olha lá, família! Carro! Grande carro! Já pensou a gente dentro de um desses gavônicos por aí, irmão? Vamos sonhar, né, irmão Marco? Olha lá, família! Eu vou deixar o contato, casa de interesse, fala que vem pelo canal! É o 9-9659-0041! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! Acabamos de encontrar aqui o nosso amigo Moisés, inscrito do canal! Lá de jabota, larica, joelho! Olha lá! Isso não tem preço! Muito obrigado, seu Moisés! Tamo junto e vamos que vamos! Pessoal, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jornal da Serra essa 125, 2013 é o ano, viu, família? 125 motorização! Pra vocês aí que tem interesse de moto, vem pedir no canal! Acabamos de encontrar no Ferão! Olha lá! Que coisa bacana! Mas o principal é agora! É a pergunta! Olha que pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor da moto? Irmão, qual o valor da moto? R$ 7.500! R$ 7.500! Você leva pra casa essa 125, 2013! Família, eu vou deixar o contato do homem, casa de interesse, fala que vem pelo canal! Irmão, qual o contato do pessoal de casa ligar? É o 9-9659-0041! 9-949-6327, família! Se interessou o preço de moto, é só chamar o homem! Tamo junto, família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jornal da Miserra essa PCX 2021 é o ano da moto! Tem 150 motorização! Pra vocês aqui interesses de moto que vindo no canal, acabamos de encontrar no Ferro! Olha lá! Dá uma atenção no exterior dessa moto! Muito show de bola! Ô, mina! Exterior não tem nem como mostrar o interior de moto, família! Deu uma bugada agora, viu? Mas o principal é agora! É a pergunta! Mas que pergunta é essa, Cleiton? É a pergunta que não quer calar a família! Qual o valor da moto? Mas, irmão, qual o valor da moto? 16 mil reais, família! Isso mesmo! 16 mil! Você leva pra casa essa PCX 2021! Eu vou deixar o contato! O homem baixou, viu, família? É 15 mil e 500 reais! Você leva pra casa essa PCX 2021 150 motorização! Eu vou deixar o contato do homem! Casas de interesse, fala aqui dentro do canal! É o 9... 8445... 9384! Família, se interessou! É só vir no homem! Tamo junto! Olá, minha família! Que satisfação! Acabamos de encontrar aqui nosso amigo Silvio Lino lá da Embibe, né, Silvio? Isso aqui! Eu não perco o teu vídeo! Assiste direto, né, Silvio? É, tá lá, família! Isso não tem para esse menino! Obrigado de coração! Tamo junto! E vamos que vamos! Vamos lá! Vamos que vamos! Vamos simbora, irmão creio! E tamo junto! A hora mais importante, família! Que é a hora do abraço, viu? Quero agradecer a todos vocês aí de cidades vizinhas, interiores, capitais, que sempre tá representando aqui no Feirão da Jona Bezerra, no canal no YouTube. Deixa o like, família! Não custa nada! Deixa o like no vídeo pra nos fortalecer! Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou! E recomendo esse vídeo pra que outras pessoas possam assistir também, beleza? Combinado? Se inscreve aí agora mesmo no canal, já deixa o likezinho, aquele legal, pra nos fortalecer! Irmão Marcos! Tá preparado? Claro! E tamo junto! Vamos mandar um abraço agora, irmão Marcos, pra Alto Santos, lá do Ceará! É um... Ah, acho que é um bairro lá do Ceará, né? Alto Santos, lá do Ceará! Alto Santos, tudo e vocês aí do Ceará! E tamo junto! Uma boa tarde, né, irmão peito! E vamos que vamos! Olá, família! Vamos mandar um abraço agora pra Armando, que é segurança do Tribunal da Justiça, lá de Salvador, lá na Bahia! Nossa amiga Armando! Aí, Armando! Todos vocês da Bahia e Salvador, um abraço! Tamo junto aí, Armando! Muito obrigado, Armando! Todos vocês aí do Tribunal aí, sempre representando aqui no Feirão da Jornal Bezerra! Muito obrigado de coração! Tamo junto! E vamos que vamos! E se chegar no Feirão... Ou uma vinha de pouquinho ou uma vinha mineral, pessoal! Não tão fazendo nada na vida, não, pessoal! Não tão fazendo nada! E vamos que vamos! E vamos que vamos! Oi, irmão Marcos! Vamos mandar um abraço agora, irmão Marcos, pra Cláudio, lá de Araripina! Aí, Cláudio de Araripina! Tamo junto! Um abraço! Deus abençoe você, sua família e todos aí de Araripina! E Araripina! Oi, irmão Marcos! Tamo junto, viu? Vamos mandar um abraço agora pra Fábio, lá de Surubim! Aí, Fábio, todos vocês de Surubim! Uma boa tarde! Uma boa tarde, senhor, para todos vocês aí de Surubim! E tamo junto! Vamos mandar um abraço agora pra Leonardo de Salitre, lá no Ceará! Aí, Leonardo! Grande representando o Leonardo, o Ceará! Tamo junto, Leonardo! Todos vocês aí da família! E um abraço! Deus abençoe, pessoal! E tamo junto! Vamos mandar um abraço agora pra Manassés, irmão Marcos! Lá do Cartório, lá de Paulista! Manassés! Ele me encontrou, irmão Marcos, na rua! Disse, mas, rapaz, tu é aquele menino lá do YouTube, né? Foi aquela festa, aquele... Só, irmão Marcos! É só gratidão! Irmão Marcos! E o que eu fico impressionado, irmão Marcos, é que eu com aquela farda de vendedor de água mineral na moto, em capacete! E o pessoal ainda reconhece, irmão Marcos! Tamo junto, meu irmão! Só gratidão, né, irmão Marcos? É verdade! Pra você ver, irmão Marcos! Quando eu tô ali no chão, todo mundo passa... Irmão, você é o irmão do YouTube! Eu digo, é... Tamo junto! Aí, como é que você entrava tanto? Você trabalha, vende-se um pouquinho aí... E é alegre... E é assim mesmo, pessoal! É verdade! A gente se sente bem, né, irmão Marcos? Com essa alegria, essa... Esse afeto, assim, que o pessoal tem por nós, né? A gente tem que falar bem... Não escuta na rua, né, irmão Marcos? Dá aquele abraço, aquela alegria... Fala com o outro... Olha, família... Seus problemas, família... A gente não quer saber, não, né, irmão? Olha, irmão Marcos... É só abraçar... Mas quem é que faz isso, irmão Marcos? Só o Senhor Jesus, né, irmão? É ele mesmo, viu? Se Jesus não fizer... A gente aqui não faz nada... Nada... Ninguém, eu nem você... Nem ninguém aqui não faz nada... Ninguém faz! Muito obrigado, Deus! Muito obrigado, família! Tamo junto! E vamos que vamos! Olha, irmão Marcos... Vamos mandar um abraço agora pra Henrique... O rei da fruta, lá do bairro do Nobre, ó! Aí, tá aí, Henrique! Manda uma frutinha pra gente, Henrique! E todos vocês aí, um abraço! E uma paz do Senhor para você, sua esposa... A sua... Então tem família sua, Henrique! Tamo junto, Henrique! Tamo junto, nada do coco! E vamos que vamos! Ó, irmão Marcos... O homem vai criar uma caixa postal... Pra todos os inscritos de YouTube... Quiserem mandar uma lembrancinha pro irmão Marcos do Coco... Pra o irmão do sorvete... Pra o irmão da salada... Ó, família! Vem novidade por aí, viu? Quiserem mandar aí, ó... Um boné da sua cidade... Aqueles bonézinhos de couro... E tamo junto, irmão! E vamos que vamos! Pra gente representar aqui no feirão, viu, família? Logo, logo vai vir uma caixa postal aí... Com fé em Deus! Aí, irmão Feito... Tem umas pessoas, irmão Feito... Aqui de Olinda... Que tanto pede... Um... Um YouTube... Pra gente mandar uma paz do Senhor para eles... E aí, diz que... São... Escrito, né? Escrito no canal... E que a gente não lembra muito de Olinda... Ô, rapaz... Aí, a gente... Olha... Hoje é o domingo... O último domingo do mês... Mas... Todo domingo, esse mês... A gente vai falar de todos vocês de Olinda... De Olinda... Vamos dar um abraço mesmo... Para todos vocês de Olinda, pessoal... Que escutam a gente... Que é inscrito no canal... Tem uma oportunidade de falar sempre com a gente... Quando eu falo com o irmão Feito... Aí, fala com o irmão Mar... Tá aqui em cima... É verdade, é verdade, irmão Mar... É um abraço para todos vocês... Todos vocês de Olinda... É uma boa paz do Senhor... Uma boa tarde... E tamo junto, pessoal... E vamos que vamos... Também quero mandar um abraço aqui, irmão Mar... Para todo o pessoal... Rapaziada... Lá do supermercado Panorama... Lá na cidade de Paulista, irmão Mar... Quando eu chego lá... Quando eu chego lá, irmão Mar... Para comprar aquele queijo... Comprar aquela mortadela lá... A rapaziada já reconhece... Já dá aquele abração lá... Tamo junto... Tamo junto pra cá... Tamo junto pra... E vamos que vamos... Um abração aí... Para todos vocês aí... Supermercado Panorama, viu... Deus abençoe a vida de vocês... E só vamos, né, irmão Mar... É só verdade... E tamo junto... E vamos que vamos, meu irmão Mar... Desenvolvendo esse vídeo por aqui... Quem gostou do vídeo, deixa o like... Quem é novo, tá chegando agora no canal... Já se inscreve pra nos representar... Vamos, mira... Tamo junto... Todos os domingos... Em busca de conteúdo... Pra postar no canal... Tamo junto... Valeu... É nóis...